e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma demonstração de modificação para o seu gta são andreas aqui uma modificação aqui de um novo bar o bar aqui é ter green botas eu acho que eu pronunciei correto e este bar aqui foi feito pelo coex 17 esse coex 17 é o mesmo autor das versões do modulo ader não oficiais está ele deu a um ele deu uma ajustada lá no ajustes dele lá no modulo ad que eu já compartilhei com vocês aí nos vídeos anteriores modulo ad versão 3.1 final 7 e 3 3.5.8 também então aqui parece que o pessoal está começando a se empolgar um pouquinho em querer fazer novas retexturizações bem ao estilo do projeto insane e ao projeto insane está e também e também ao ao estilo aqui de adição de próprios né que eu chamo de próprio que é o como eu conheço aqui o pessoal também já vai entender que são esses objetos espalhados pelo cenário que vai dar mais realismo então aqui ele demonstra que mesmo sem muitas modificações pesadas estilo a grove street insane que deixa muito realista também é possível utilizar os próprios modificações que existente dentro do jogo que nem por exemplo esse 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 essa sujeira aqui é o dado que vocês encontra dentro do dos fast foods aqui do jogo né sacos de papel aí aos canudinhos caixas embalagens de hambúrguer jogadas aqui ó isso aqui é do jogo então ele reaproveitou pegou e adicionou aqui nesses locais aqui ó até o copo zinho aqui ó tá então isso dá uma uma um ar mais mais realístico ao jogo não é mesmo sem ele ter feito muitas mudanças drásticas de cenário então esquece que é fácil pessoal aí vocês devem seguir alguns vídeos tutoriais ensinando principalmente o vídeo tutorial do do ezequiel que ele tem lá no canal dele para quem quiser tentar e o pessoal que manja pode também fazer outras partes de cenário e até compartilha e sem compromisso nenhum ele adicionou lixos aqui também olha só então isso aqui ó mantendo o gta original vocês podem estar melhorando a qualidade futuramente aí eu vou compartilhar uns novos pacotes que eu já havia prometido de props para gta sanders que eu acabei recebendo muita coisa tem muito pacote de próprios aqui comigo que eu recebi aí dos amigos olha as caixas aí ó todos movimentos tem movimento né que ele adicionou então ó tem uma nova texturização e falando dos próprios aí eu vou postar futuramente né pra você só esperar que eu tenho que colocar e testando direitinho para funcionar com o mod loader caso você tenha algum pacote de texturas vocês aumentem a prioridade disso aqui tá deixa eu ver como é que eu coloquei aqui eu coloquei joguei aqui dentro aqui olha aqui ó tem green bootless ó vocês podem aumentar a prioridade para 55 como coex me formou lá ó e ele vai colocar como não tem modificação nenhuma adicionar em umas texturas melhorada mas mantendo o estilo do gta sanders tá o estilo sanders sem muita coisa drástica modificada isso isso aqui tá bem leve bem levezinho ali alterou também parece que a iluminação vamos confirmar aqui ó parece que tá mais forte olha a iluminação à noite como fica legal eu não lembro se originalmente ele piscava desse jeito aqui deixa eu ver se eu consigo desativar se travar eu volto de novo ah tá ele mantinha já original parece tá vendo as texturas originais e e novas texturas e é isso aí galera beleza então vou deixar o link na descrição é para pc da xuxa isso aqui notebook pc da xuxa e notebook muito leve isso aqui não vai quase que não muda nada aí só as texturas mesmo aí pra quem quiser um novo tiguin bootless olha olha só eu removi o mod da pasta luar e iniciei aqui um novo jogo só para mostrar aqui como que é o bar original não tenho os a sujeira que os 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 próprios eu vou ir vou dizer próprio vocês já vão entender ó tá vendo tá tudo limpo tá vendo mesmo se você desativar com com ele lá dentro lá você tem que reiniciar o jogo para poder sumiu os os próprios sujeira das caixas tudo mais ó mas ficou bem legal hein vou colocar de noite aqui tá as luzinha piscando já é do bar mesmo eu não me lembrava que ela piscava mas ó ficou bacana né então já dá para o pessoal ver aí que é possível fazer uma não é um projeto insante mas deixar o cenário do gta bem mais mais bacana bem mais cheio mais vive um né não fica algo assim que nem só casa e rua reta e já era né então a dá para quem quiser aí tiver fazendo alguma coisa só me informar que eu compartilho aí de boa beleza então galera então fui